Música Taxa de ocupação de leitos continua no limite em Natal. Número de mortes em todo o estado chega a 323. A governadora prorroga suspensão de aulas até 6 de julho. E o índice de violência contra a mulher triplica durante a pandemia. Hoje é segunda-feira, 1º de junho de 2020. O TVU Notícias está no ar. Música O número de mortes por Covid-19 em todo o estado chegou aos 323. Só nas últimas 24 horas, 10 mortes foram registradas. O estado do Rio Grande do Norte se aproxima das 400 mortes por Covid-19. São 69 óbitos em investigação e 323 confirmados. Os casos testados positivos para a doença somam-se 7.964 pessoas. Já os casos suspeitos já ultrapassou a marca de 16 mil. Sobre o número de pessoas internadas, o estado tem 582 pacientes em leitos hospitalares. Desse total, 284 são pacientes críticos. A taxa de ocupação de leitos na região oeste hoje é de 95%. Diante do aumento da demanda, o secretário adjunto de saúde, Petroni Spinelli, declarou hoje em coletiva de imprensa que o estado está trabalhando para a abertura de novos leitos destinados a pacientes com a Covid-19. Hoje pela manhã nós passamos o dia, amanhã, desculpem, com a governadora, com a Secretaria de Saúde de Mossoró, com a APAMIN, com o São Luís, para viabilizar a abertura de 10 novos leitos de imediato na região. Essa é uma questão imprescindível. A governadora se envolveu pessoalmente porque não pode haver entrave que diminua a possibilidade de abertura de leitos. Então essa reunião foi envolvendo o Ministério Público, local de Mossoró, a CAOP, que é um centro local que dá assessoria do Ministério Público, e hoje pela manhã nós fechamos todo o entendimento de destravar, não só para que o São Luís possa avançar criando 10 leitos a mais, mas também avançar no sentido do Rafael Fernandes, aumentar a sua complexidade mais ainda, que é o hospital do estado que está recebendo pacientes com Covid-19, mas a ideia é que o São Luís cresça o número que nós pactuamos, que chega até 40 leitos, essa é uma crescima, o pacto inicial era 35 leitos de UTI, em secretaria de 5 leitos foi acertado também, então a ideia é que nós tenhamos no São Luís 40 leitos de UTI, sendo que 10 esta semana ainda. O secretário adjunto também externou a necessidade em aumentar a taxa de isolamento social no estado, e que é imprescindível a ajuda dos municípios. Inclusive, uma reunião será realizada hoje com a governadora do estado, Fátima Bezerra, e prefeitos do RN. É importante lembrar que se a gente não tiver realmente um pacto real pelo isolamento, se a gente não conseguir fazer os decretos funcionarem, se a gente não tiver o compromisso da sociedade, das prefeituras, das instituições de manter o isolamento social, nós podemos realmente entrar no colapso. Nós podemos ter realmente aquela situação de não ter leito nem na UPA, nem respiradores para quem precisa. Esse momento exige, para além de entendimento, para além de flexibilidade nas negociações com as prefeituras, e não flexibilidade de abertura, ao contrário, nós estamos num momento muito difícil. E a governadora tem tomado iniciativa, desde o início estava assim, mas mais do que nunca, está sendo convocado para hoje à tarde, uma reunião com os prefeitos, com a governadora da região metropolitana, para se discutir o que fazer, o que fazer para que as nossas intenções, as nossas normatizações, aconteçam na prática, porque senão o quadro realmente vai ficar cada vez mais dramático. O secretário de Saúde de Natal, Jorge Antunes, teria pedido demissão no início da tarde, depois de conversar com o prefeito Álvaro Dias. Em entrevista na InterTV Cabugi, ele criticou a atuação dos prefeitos e da governadora do Estado na garantia do isolamento social. Até o fechamento desta edição, a prefeitura não havia confirmado a informação. Enquanto isso, a taxa de ocupação de leitos segue acima dos 90% aqui na região metropolitana da capital. Até o início da tarde, 98% dos leitos de Natal estavam ocupados. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Para tentar minimizar os impactos, a CESAP informou que trabalha para abrir 30 leitos no Hospital João Machado, sendo 20 de UTI. A perspectiva que nós ficamos muito felizes é que realmente Natal consiga ampliar o hospital de campanha. já foram abertos pelo menos 10 leitos. Nós ampliamos também no Hospital da Polícia. Agora, no momento, o Hospital da Polícia está trabalhando com 16 leitos. Isso é muito importante, isso é um avanço importante. E a notícia para Natal, a nível de Estado, é que nós concluímos o processo de contratação da empresa que vai administrar e vai montar os leitos nos próximos dias, no João Machado, 20 leitos e os 10 leitos em Macaíba. É importante que nós estamos também trabalhando para, ainda esta semana, abrir leitos críticos no João Machado, independente da UTI. Então, a ideia é que a gente venha a ter pelo menos 30 leitos críticos no João Machado, sendo que esperamos que 10 esta semana, viabilizando uma abertura de leitos significativa, e mais 20 nos próximos dias. A CESAP também externou a necessidade de outros municípios se empenharem em abrir mais leitos clínicos e de UTI, e se dispôs em ajudar essas cidades. O Estado está à disposição para ajudar os municípios a abrir leitos, é uma necessidade, porque a capacidade de abrir leitos nos hospitais do Estado, ele está chegando a um ponto de limitação daqui a pouco. Então, os municípios vão ter que ter as suas UPAs plenamente funcionando, os seus hospitais municipais, as suas alas de estabilização. comemoramos também a abertura esta semana de mais 12 leitos em Pau dos Ferros. Nós vamos ter ampliação em Caicó, e vamos abrir o Hospital de Açú para leitos de estabilização, leitos de retaguarda para a UPA de Açú. A expectativa é que ainda esta semana a gente tenha pelo menos 10 leitos abertos em Açú, sem 2 a 3 de estabilização. Isso é muito importante, e outras cidades vão abrir leitos de estabilização nos próximos dias, nessa parceria Estado-Municípios. O governo do Estado publicou no último sábado a prorrogação da suspensão das aulas presenciais em todo o Rio Grande do Norte até o dia 6 de julho. A medida vale para as redes pública e privada em todos os níveis de ensino. O novo decreto do governo estadual prorroga a suspensão das aulas no âmbito do ensino infantil, fundamental, médio, superior, técnico e profissionalizante. O documento também autoriza a Secretaria Estadual da Educação, Cultura e Lazer a antecipar o recesso escolar que estava programado para o período de 24 de junho a 6 de julho. De acordo com o governo, o decreto segue as recomendações do Comitê Governamental de Gestão da Emergência em Saúde Pública e considera a necessidade de intensificação do cumprimento das medidas de enfrentamento ao coronavírus. As aulas no Rio Grande do Norte estão suspensas desde o dia 18 de março, quando as medidas de isolamento social entraram em vigor. No dia 23 de abril, um novo decreto prorrogou a suspensão até o dia 31 de maio, prazo encerrado ontem. Jameli Nogueira para o TVU Notícias. Olha só, desde o início do decreto de isolamento social, os índices de violência doméstica vêm aumentando em todo o Brasil. Aqui no Estado, esse número é quase três vezes maior do que antes da pandemia. Pelo menos é o que indica um estudo recente do Observatório da Violência no RN. A pesquisa analisou os primeiros 19 dias da quarentena e constatou que o distanciamento social contribuiu para uma redução no nível de violência de forma geral, quando comparado ao mesmo período do ano passado. O problema aparece quando observamos um período mais longo do distanciamento social. De março a maio deste ano, é fácil notar que a taxa de redução foi bem menor. E o pior, alguns tipos específicos de violência tiveram um aumento significativo, como é o caso da violência doméstica. Pesquisadores envolvidos no estudo apontam fatores que podem contribuir para o aumento da violência no período de isolamento. Há um aproveitamento, por parte de grupos criminosos, da suscetibilidade dos recursos humanos das forças de segurança pública, aproveitando esse momento para acirrar disputas territoriais, se envolverem em vinganças contra desafetos, que antes não eram tão oportunas, e ainda se engajar em confrontos com os policiais. No caso da violência doméstica, o isolamento social tornou-se fator de risco, pois vítima e agressor estão mais tempo juntos no mesmo espaço, como indica a promotora de defesa da mulher, Érica Canuto. O aumento da violência doméstica e familiar contra a mulher se dá justamente em razão desse fator de risco que é o isolamento. A mulher fica em casa, juntamente com aquele que a agride, e pelas pesquisas, o momento que a mulher mais apanha é justamente quando as pessoas estão em casa, todas estão em casa, geralmente no final do expediente, é no sábado, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que o dia que a mulher mais morre é o sábado, mais morre de feminicídio, morta pelas mãos do seu companheiro, do seu parceiro. Além dos meios oficiais de denúncia, centrais de atendimento à mulher e delegacias especializadas, a promotora reforça a importância dessas mulheres terem nesse momento uma rede de apoio comunitária. Então, uma rede, que é uma rede das pessoas que estão ao redor dessa mulher, os vizinhos, os colegas de trabalho, os familiares, que sabem, têm conhecimento de que a mulher está em um relacionamento abusivo, é vítima de violência e que precisa de ajuda. E existe uma outra rede, chamada rede pessoal. Toda mulher precisa ter uma rede pessoal, uma rede de uma, duas, três pessoas que ela conte, que ela mande vídeo, que ela mande áudio, que ela realmente possa confiar e que essas pessoas estejam realmente a par do que está acontecendo com ela e possam ser acionadas ou mesmo acionar diretamente e a polícia em caso de risco. No mês de maio, a Secretaria de Tributação repassou 100 mil reais para 67 instituições filantrópicas participantes da campanha Nota Potiguar. O Fundo Estadual de Cultura também deve ser atendido. Laísa Félix traz mais informações. Há cerca de um ano, a Secretaria de Tributação do Estado lançou o programa Nota Potiguar. Através dele, o consumidor cadastrado junta pontos ao informar o CPF na hora de pagar por suas compras e pode trocá-los por desconto no IPVA, ingressos pré-eventos culturais ou jogos de futebol e também concorrer a sorteio de prêmios em dinheiro. Cada consumidor indica uma das instituições filantrópicas participantes do programa para receber pontos e entrar no rateio de 100 mil reais todos os meses. Com a pandemia, os sorteios foram suspensos por três meses. Adriano Almeida, coordenador do Nota Potiguar, explicou para a gente como o programa vai funcionar nesse período. Salientamos que o prêmio fixo de 100 mil reais continuará a ser rateado entre as instituições filantrópicas cadastradas na campanha Nota Potiguar. A acumulação de pontos para o IPVA pelas pessoas físicas também continuará a vigorar normalmente nesse período. É importante que os participantes da campanha Nota Potiguar continuem a pedir o documento fiscal e informar o CPF em suas compras. E essas instituições filantrópicas prestam um serviço essencial nesse momento de fragilidade da nossa sociedade. Na última sexta, dia 29, a governadora Fátima Bezerra sancionou o projeto de lei da deputada Isolda Dantas, do PT, que remaneja temporariamente recursos da Nota Potiguar para o Fundo Estadual de Cultura. Até o momento, o programa Nota Potiguar conta com 248,8 mil usuários 64,7 mil estabelecimentos e 152 instituições cadastradas. Para mais informações, acesse o site np.7.rn.gov.br. Laísa Félix para o TVU Notícias. A pandemia ainda não passou, mas talvez seja bom começar a pensar no mundo que vem depois. Esse é o assunto do Coronacast desta semana. Olá, Ednaldo. No episódio do Coronacast 88 que eu trago para vocês hoje, eu e Elisa Almeida tivemos um bate-papo com o escritor e professor Pablo Capistrano. Foi uma conversa sobre a vida pós-pandemia. Também teve tempo para uma reflexão sobre como a Covid-19 já está afetando a sociedade de consumo. E numa sociedade de consumo, a morte, ela atrapalha a fruição do prazer. A morte é algo que não pode ser convidada para participar de uma sociedade de consumo. Porque a morte, ela implica em a gente pensar na temporalidade, pensar na finitude. Toda lógica que você pensa, por exemplo, de funcionamento de um shopping center, se você parar para pensar, é para fazer com que você entre dentro de um espaço onde você não tenha a consciência de que o tempo está passando. Quando você tem uma experiência de peste desse tipo, onde muita gente morre, você é obrigado a pensar sobre a transitoriedade da tua vida, né? Você é obrigado a pensar sobre a passagem do tempo. E isso cria um efeito nesse desejo de você consumir frivolidades, que basicamente é uma coisa que move a sociedade de consumo, né? Coronacast 88 está disponível no Spotify, Anchor e nas principais plataformas de podcasts. Com todo mundo em casa, todos os dias parecem iguais. Por isso, é cada vez mais importante guardar momentos para a cultura e a arte. As alternativas têm sido os eventos virtuais, como a ação desenvolvida pelo Abayomi, espaço destinado a divulgar trabalhos de artistas potiguares nos mais variados segmentos. O Abayomi, até o advento da pandemia da Covid-19, era um espaço destinado a divulgar trabalhos de artistas potiguares nos mais variados segmentos, artes plásticas, poesia, cinema e principalmente música. Com encontros gratuitos, a proposta é difundir a arte entre todas as classes sociais. Para quem não conhece, nós fazemos parte do Abayomi, o Espaço Compartilhados. Temos aqui no Tirol um espaço cultural muito bacana, com muita música, muita arte, muita cultura para a cidade potiguar, fortalecendo a arte potiguar. E que pela chegada dessa pandemia do Covid-19, tivemos que encerrar as atividades, mas ainda temos algumas novidades para vocês para continuar esse projeto de apoiar os artistas potiguares. Com o fechamento físico do espaço, as atividades culturais migraram para um canal no YouTube, o Abay na sua casa, um projeto que já existia e deveria acontecer simultaneamente com o espaço físico, mas teve que ser reformulado. De acordo com os organizadores, a ideia é, além de registrar e divulgar a arte potiguar, contribuir com o acervo de conteúdo cultural local. Estamos com o projeto Abay na sua casa, que são vídeos gravados previamente por cada artista potiguar e enviados para a gente o material. Então, você encontra toda segunda-feira vídeos novos com artistas potiguares, atores, atrizes, cantores, cantoras maravilhosos que estão aqui para somar e continuar levando arte até a sua casa. Então, o projeto hoje sobrevive através de contribuições, de doações de amigos e parceiros e a ideia é manter esse projeto através dessas doações até julho e beneficiar, fortalecer com mais de 20 artistas potiguares. Então, se você quiser doar e puder contribuir com o projeto, entre em contato conosco com abaynasuacasa arroba gmail.com Abaynasuacasa, procura lá nas redes sociais. Olha que importante, a prática de atividade física é fundamental para o bom funcionamento do corpo e da mente. Durante o período de isolamento social, essas atividades precisam ser adaptadas para o espaço da sua casa e de forma segura. O isolamento social tem sido a principal medida tomada para conter o avanço da Covid-19. Boa parte das atividades em que a aglomeração de pessoas é inevitável foram, por lei, interrompidas. As academias, por exemplo, estão de portas fechadas. Com a nova rotina, muitas pessoas tiveram que adequar os seus hábitos de exercícios físicos para dentro de casa. Atualmente, muitas academias têm adaptado os seus treinos para as lives ou aulas online. Além dos efeitos físicos, a prática também ajuda na saúde mental. É o que conta a profissional de educação física Mariana Fernandes. O exercício físico é importante em todas as fases da nossa vida. E nesse período que estamos passando de pandemia, de quarentena, de isolamento social, ele se torna essencial. Primeiro, porque o exercício físico vai ajudar a fortalecer o nosso sistema imunológico. E pode diminuir, claro, os riscos de a gente contrair o Covid. Outra coisa que o exercício é fundamental é para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental. A estudante de nutrição e corredora Sheila Fernandes viu sua rotina mudar com a chegada da quarentena. Hoje, ela mantém a qualidade física através de aulas online. A minha vida sempre foi muito ativa em relação ao esporte. Antes de tudo, o que está acontecendo, eu corria três vezes por semana e treinava na academia entre cinco e seis vezes. Isso, participando de aulas de musculação, de bike, funcional, o que tinha na academia, eu estava no meio. Só precisava ter tempo para isso. E agora, estamos vivendo um momento bem difícil onde, com a chegada da pandemia, tivemos que nos isolar, ficar em quarentena, e no começo não foi fácil porque uma pessoa tão ativa ter que parar. E aí, eu vou fazer o que? E agora? Mas, por fazer parte de um grupo de corredores Agul Hunners, que é uma escola de corrida, os professores com todo carinho, com todo amor e dedicação, começaram a fazer lives e aulas através do Zoom. Aulas três vezes por semana. Nas redes sociais, diversas celebridades também aderiram às lives. Uma boa opção para quem não tem ou não pode ter aulas com um profissional. Mas, com tantas alternativas, aumentam-se os riscos de se exercitar sozinho? Riscos sempre vai ter de você se exercitar sozinho sem um acompanhamento. Mas, eu acredito que, nesse momento que estamos passando, o maior risco é você se manter inativo, você se manter sedentário. Hoje em dia, tem muitos aplicativos, tem muitos profissionais de educação física disponibilizando o seu tempo e o seu conhecimento nas redes sociais. A psicóloga e professora universitária Maria Aparecida também aderiu aos exercícios online. Em casa, ela e a filha utilizam o YouTube para se manterem em movimento. A prática, que não era tão comum antes da quarentena, agora se tornou regular. fazemos exercícios aeróbicos, exercícios para os braços, para os membros superiores, membros inferiores, abdômen, dança também, às vezes a gente faz algum exercício com ritmo, com dança. Os exercícios são feitos a partir do YouTube, do exercício em casa, onde professores e professoras fazem a demonstração, fazem os exercícios, nós acompanhamos esses exercícios. A atividade física, ela tem me ajudado muito durante o isolamento, sobretudo, eu sei que a partir dela melhora o meu metabolismo, melhora o meu sono, ajuda na convivência familiar também, sei que ajuda também na conviver com essa mudança repentina que foi de isolamento. Para quem ainda não começou, mas não quer mais ficar parado, a profissional dá dicas de como começar uma rotina de exercícios em casa. Se você é sedentário, se você está sem praticar nenhuma atividade física, comece aos pouquinhos, comece devagar, eleja três dias na semana, estabeleça uma rotina e comece aos poucos, 15, 20 minutos, meia hora e vá subindo de forma gradativa para o seu corpo ir se adaptando a essa nova condição e ir se adaptando ao exercício. Você pode fazer exercícios de agachamento, polichinelo, pode pular corda, dar pequenas caminhadas dentro de casa e o mais importante é se manter ativo porque vai fazer bem para a sua saúde e para a sua mente. O TVU Notícias termina aqui enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Não esqueça, se puder, fique em casa. E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto